Esse é um Bósforos Latin Series de 22 polegadas, onde nós temos um tratamento mais brilhante na borda, um tratamento mais rústico no centro e uma cúpula muito boa, uma cúpula muito definida e aberta. O tratamento mais brilhante... mais rústico e a cúpula. A parte inferior dele é toda brilhante também e uma peculiaridade muito legal nesse prato, nesse ride, é que a gente usa ele para poder crechear, ou seja, usar ele como creche. Olha só. Olha só. Se inscreva no canal Se inscreva no canal